Estou com um problema numa lâmpada de LED. Já troquei o bocal e a lâmpada continua piscando. Já troquei a lâmpada, que será... Já troquei a lâmpada. O que será? Só não troquei o interruptor. Vai ver que é ele. O que você tem que entender? Você tem que olhar a situação. Você já trocou a lâmpada de LED, trocou o bocal e trocou a lâmpada e continua piscando. Então o problema não é na lâmpada nem no bocal. Então pode ser que seja no interruptor ou pode ser um outro problema. Aí o que você precisa fazer? Tenta analisar a lógica da coisa. Por exemplo, quando que ela pisca? Ela pisca quando você acende a lâmpada. Ela deveria ficar acesa, ela fica piscando. Ou quando ela está apagada, ela fica piscando. São duas situações completamente diferentes. Vamos imaginar que ela está piscando quando está acesa. Isso pode ser queda de tensão. Porque a lâmpada funciona normalmente entre 90 e 240 volts, mais ou menos. Essa é a faixa de trabalho dela. Se por acaso a rede que ela está ligada, ela está subdimensionada, o que vai acontecer? Ela vai cair bastante a tensão. Então de 110, 127. Se ela chegar muito próxima a 90 ou a tensão mínima de trabalho dela, ela vai começar a piscar porque ela está muito fraca. A tensão está menor do que o recomendado pelo fabricante. Então ela não consegue se manter acesa, ela começa a piscar. Então se isso acontece quando a lâmpada está acesa, pode ser queda de tensão. Agora tem casos que acontece quando a lâmpada está apagada. Aí já é outra situação. Você tem que analisar. Pera aí, a lâmpada está apagada. Deveria estar apagada, o interruptor está desligado, mas ela está acendendo. Então pode ser outra coisa. Ou uma indução. Se o eletroduto estiver muito cheio, pode ser uma indução. Pode ser também um problema, como tem um dos meus vídeos aqui, que eu mostro uma situação dessa, que era umidade no interruptor. Por algum motivo, a parede estava muito úmida e essa umidade passou para o interruptor. Então ele, como se ele tivesse fechado o contato. Então ele passava uma tensão ali, eu não lembro agora. Lá no vídeo eu mostro. É uma tensão muito próxima a 127 volts. E aí ela começava a piscar mesmo apagada. E eu troquei o interruptor, resolveu o problema. Aí eu falei para o cliente para ele resolver o problema da umidade. Então são várias situações que podem acontecer. Basicamente você tentar analisar isso. Ela está piscando quando ela fica acesa ou ela está piscando quando ela fica apagada. A partir daí você já começa a analisar. Pode ser essa situação que eu falei ou pode ser outras situações. Por exemplo, se ela acende quando está apagada, pode ser que seja muita sujeira, vamos dizer assim, na instalação. Instalação elétrica muito bagunçada. Às vezes o cara em vez de interromper a fase para passar pelo interruptor, o cara interrompe o neutro. Às vezes no circuito dessa lâmpada está certo, interrompida a fase. Mas em outros circuitos o cara interrompeu o neutro. Isso faz uma bagunça em toda a instalação. Então isso você precisa analisar. Tira a lâmpada do lugar, faz as medições, vê se sem a lâmpada, se está vindo tensão com ela desligada, com ela ligada, qual o nível de tensão. A partir daí você investigando, você vai conseguir descobrir aonde que está o problema.